Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Silva e o nosso tema é o pensamento, sentimentos e atitude. Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce na internet, tá gente? Bom, eu vou separar aqui três montinhos aonde você vai fazer a sua escolha e nós vamos descobrir o que essa pessoa pensa, o que ela sente e o que ela vai fazer por você. Lembrando a vocês, peço que siga a gente lá no Instagram. O Instagram também é Enigma do Oriente. O pessoal gosta bastante do nosso Instagram lá. Vai lá, dá um pulinho lá. Veja o nosso canal, conheça o nosso canal. De segunda a sexta lá no Instagram sempre tem live, tá gente? De segunda a sexta há aquela live lá maravilhosa. E aqui no canal do YouTube eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marque o sininho aí pra você ser notificado toda vez que a gente colocar um novo vídeo no ar, tá? E, gente, olha só, é super importante também que você deixe o seu comentário pra saber se você tá gostando, pra saber o que podemos melhorar, entendeu? Porque aqui é uma família. Lembrando a vocês que se essa tiragem não combinar com o seu perfil, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548, tá? Vou repetir aqui, 2199-703-7548, canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá? Então é legal você ficar ligado aí, porque se você tá com algum problema, tá com alguma dificuldade, a pessoa foi embora, não volta, tá sofrendo por amor, faça uma consulta, vamos ver o que que tá errado pra dar uma direção aí, um caminho pra você, tá bom? Bom, 3 montinhos foram feitos aqui. Montinho 3, a pedrinha verde, montinho 2, a pedrinha azul escura e o montinho 1, a pedrinha branca. Eu vou dar continuidade aqui pro vídeo não ficar cumprido, tá bom? Afastei aqui, ok? E vamos lá. Bom, pra quem escolheu a pedrinha branca, opção número 1, tá? Pedrinha branca, opção número 1. Qual os sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje? Vamos ver aqui? Mentaliza aí, vamos ver. Mentaliza aí, vamos ver. Qual o pensamento dessa pessoa por você? Canal Enigma do Oriente, pensamentos, sentimentos e qual é a atitude, gente? Qual vai ser a atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Bom? Aqui na opção número 1. Como essa pessoa pensou em você? Se a pessoa pensou em te mandar uma mensagem, ela pensa em você com muito carinho, tá? Ela pensa em você de uma forma que ela tem uma aliança com você, ela quer ter uma aliança, ela quer te surpreender. Aqui pode ser que essa pessoa quer ter um compromisso com você, seja noivado, casamento, namoro, essa pessoa quer ter você, ela tem muito desejo por você, tem muito tesão, ela quer ter alegrias com você, ela quer acertar as coisas, ela quer entrar numa harmonia com você. Aqui essa pessoa já tem sentimento por você, tá? Na linha de sentimento, como essa pessoa sente? Essa pessoa sente que você é a pessoa certa pra ter um relacionamento. Ela sente que você é uma pessoa que pode dar uma estabilidade pra ela. Aqui pode ser que seja até um recomeço, por quê? Essa pessoa, ela entende que é o momento de colher as coisas com você. Ela sabe que tá no caminho certo, ela sabe que você é uma pessoa que vai se dedicar, vai trabalhar duro pra ter esse relacionamento. Essa pessoa, ela vai se dedicar também a você. Eu vejo essa pessoa querendo te proporcionar um início ou um reinício. Essa pessoa, ela quer ter celebrações com você. Essa pessoa tem amor por você. Essa pessoa quer ter prosperidade amorosa com você. Aqui a abundância de sentimento é muito grande. Essa pessoa é uma pessoa que provavelmente você já se conhece de vista, tá? Essa pessoa já teve uma amizade com você ou tem. Claro que não vai combinar pra todo mundo, mas pra maioria você já conhece essa pessoa. E essa amizade pode virar sim um amor, porque essa pessoa já tá envolvida com você. Ela tem um certo sentimento já. E eu vejo essa pessoa querendo te mandar uma notícia, querendo mandar uma mensagem, querendo ter uma estabilidade. Essa situação aqui vai dar uma reviravolta. Se vocês são apenas amigos, aqui provavelmente vai virar um relacionamento mesmo, tá? Na linha da ação, o que essa pessoa vai fazer? Gente, essa pessoa, ela está em paz, ela tá com muita virtude, ela vai agir, tá? Ela vai agir porque ela tá totalmente equilibrada. Eu vejo ela mandando uma mensagem pra você e ela vai até você. Por quê? Como eu falei aqui, existe carinho, existe amor, existe uma vontade muito forte de estar junto, tá? Como eu falei, você já conhece essa pessoa. Essa pessoa vai sim pro seu caminho. Se você não conhece, é uma pessoa que te observa já, tá? Uma pessoa que te observa, uma pessoa que tá bem próxima a você. De algum jeito ou de outro, essa pessoa está ligada a você, tá? Aqui pra opção número 1, aqui é um recomeço ou início de uma relação mesmo, tá gente? Aqui é um compromisso que essa pessoa quer e vai te dedicar a isso, tá? Claro que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Segue a gente no Instagram, canal Anígma do Oriente. Montinho 2, pedrinha azul escura. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Olha isso, gente, que isso. Canal Anígma do Oriente, eu sou o Igor Silva. De segunda a sexta tem live no Instagram, pessoal. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Gente, termina com coração e começa com coração, olha isso. Bom, aqui no montinho número 2, tá? Na pedrinha azul escura. Como essa pessoa pensou em você? Aqui não precisa nem falar muito. Aqui essa pessoa te ama. Essa pessoa te deseja. Você é um sonho de consumo pra essa pessoa. Essa pessoa tem muito amor por você. Essa pessoa te deseja. Essa pessoa, eu vejo que é uma pessoa um pouco orgulhosa. Mas esse orgulho, esse medo de te perder é porque te deseja muito, tem muita tesão. É uma pessoa que quer ter o início, ela pensa muito nisso e ela vai agir com leveza pra ter alegria. Aqui também é o início de uma relação, gente. Tem muito amor aqui. Aqui não tem nem como falar o contrário, tá? Aqui eu vejo que essa pessoa na linha de sentimento, ela quer ter o início ou o recomeço com você. Pode ser aqui também uma reconciliação, tá? Essa pessoa tá com muita clareza do que ela quer. A visão dela mudou, ela quer você. É uma pessoa honesta, uma pessoa que vai lutar pra ter você. Ela quer ter vitórias ao seu lado. Essa pessoa tá mais esclarecida, tá mais racional, tá pensando mais nela agora. Não tá dando tanto ouvido aos outros. Essa pessoa sente muita saudade de você. Essa pessoa, por muito tempo, ela se privou desse amor aí. Ou foi renegando a ela mesmo, né? Mas essa pessoa, ela tá iluminada e ela vai partir pra você, tá? Ela entende que você é o ponto máximo do amor. Você é a felicidade. Você representa amor. Você é uma plenitude. É uma alegria na vida dessa pessoa. Só em olhar sua foto ou estar próxima a você, essa pessoa fica alegre. Essa pessoa se derrete toda. Aqui é um relacionamento que vai realmente ter uma raiz, ter uma base muito forte, tá? Porque essa pessoa não se aguenta mais. Ela quer ter uma família ao seu lado. Ou voltar a ter uma família ao seu lado também, tá gente? O que ela vai fazer? Qual a linha de ação dela? Essa pessoa, ela vai se comunicar, ela não aguenta mais. Vai te mandar uma mensagem pelas redes sociais, tá? Provavelmente ela não está perto de você, ela está longe, mas ela vai te mandar uma mensagem. Eu vejo ela se movimentando pra isso, tá? Vai chegar notícias. Essa pessoa quer ter alegrias com você. E aqui, gente? Sentimento de amor, plenitude, carinho, desejo. Essa pessoa te ama muito, muito, muito. Foi uma das tiragens mais bonitas que eu fiz até hoje aqui no canal. Essa pessoa tem sentimento por você, gosta de você e não demora a entrar no seu caminho. Essa pessoa está com muito amor por você. Bom, se não combinou com você, desculpa, mas, gente, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Pedrinha verde, opção 3. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos ver aqui, pessoal. No dia de hoje, como essa pessoa pensou em você? Canal Enigma do Oriente. Segue a gente lá no Instagram, gente. Enigma do Oriente. Bom, gente, vamos lá. Aqui na opção 3, como essa pessoa pensou em você? Aqui na opção 3, essa pessoa é uma pessoa que está curando o coração dela. Hoje ela está no momento de celebrar, ela quer celebrar, ela quer viver. Eu vejo essa pessoa querendo uma nova relação na vida dela. E aqui está muito claro para o início de um relacionamento. Essa nova relação pode ser você, porque essa pessoa teve um término com alguém aí, tá? E ela quer renovar, ela quer começar um novo relacionamento com alguém. Provavelmente pode ser você, ok? Provavelmente pode ser você, sim. Bom, e isso é na linha de pensamento, tá, gente? Essa pessoa pensa muito em você. Ela entende que é o momento da colheita, tá? Eu vejo essa pessoa querendo uma grande mudança na vida dela. É um novo ciclo. Essa pessoa com muito, muito desejo, muita atração por você. Essa pessoa está apaixonada, tá? E ela vai lutar pela paixão dela, por quem ela gosta. Se for você essa pessoa, essa pessoa realmente vai lutar por você. Eu vejo ela solucionando algum problema que realmente impedia ela de estar com você. Ela encontrou uma solução para esse problema aí, para essa barreira, para essa dificuldade. E agora ela vem nos seus caminhos. Ela já pensa nisso, tá? Na linha de sentimento, o que essa pessoa vai fazer? Vai te surpreender. Essa pessoa, ela vai se comunicar, ela vai agir rápido, vai te provocar, vai provocar até uma surpresa para você. Por quê? Você não espera essa pessoa, mas essa pessoa volta. Volta e volta te surpreendendo, trazendo alegria para a sua vida. Essa pessoa aqui, hoje, hoje, parece que ela descobriu quem é você. Por quê? Hoje ela passou por alguma dificuldade, algum desgosto aí, e agora ela só pensa em você. Eu te garanto que essa pessoa vai te surpreender e não demora. Essa pessoa, ela tem amor por você, tem paixão. Ela está no momento pleno da vida dela, onde ela está dando valor às coisas certas. E você vai ser valorizado por ela. O que ela vai fazer? Qual vai ser a ação dela? A ação dela é ir até você. Eu vejo essa pessoa indo se encontrar com você. Os caminhos estão abertos para isso, tá? Essa pessoa, como eu falei, ela terminou alguma coisa na vida dela, um ciclo, e vai iniciar outro. E está muito positivo para ser iniciado com você. Ela vai te mandar mensagem, ela pensa em você, ela quer conversar com você, e ela não vai demorar. Ela vai agir. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês que seguem o canal e fazem nosso canal ser um sucesso. Tanto no Instagram, Enigma do Oriente, como aqui no YouTube, Enigma do Oriente. O canal só cresce. Gratidão a todos vocês. Quem quiser que eu faça live no canal, comente aí, ok? E...